A nossa equipe de reportagem, como sempre, buscando informações, principalmente aqui, do que acontece em nossa cidade. Dessa vez, deparamos com uma situação bastante complicada, de fato, do que aconteceu em uma escola. E a rapidez, a prontidão aí da polícia militar, veio então aí fazer com que as coisas fossem colocadas em seus devidos lugares. Soldado Reginaldo, o que aconteceu de fato nessa escola? Pois é, Favão. A polícia militar foi acionada pelo conselho tutelar, aqui na escola Jaime Chechelli, na área rural. O pessoal da coordenação informou a eles que uma criança hoje, de 10 anos, teria levado uma faca para a escola. E ali, o pessoal, todos com medo, os alunos, os amigos. E, de prontidão, nós deslocamos lá, juntamente com o pessoal do conselho tutelar. E foi constatada a faca. Nisso, a equipe de coordenação falou que a criança, como ela já vem apresentando, dando muito trabalho, já tem um acompanhamento com ela. E ali, a psicóloga falou que o mesmo, sempre falou que tem contato com armas em casa, com drogas, bebidas. Depois de ter conversado com a equipe de coordenação da escola, deslocamos até a fazenda, onde essa criança mora com a família. Os pais estavam em serviço. A fazenda é de um grupo grande aqui da cidade. Foi entrado em contato com a mãe, o conselho tutelar teve uma breve conversa com ela. E o padrasto, na entrevista conosco, foi perguntado se ele tem essas armas em casa. O mesmo informou que sim. E deslocamos até a casa deles. E constatamos ali três espingardas artesanal utilizadas para caça. Diante disso, o suspeito, o padrasto, foi encaminhado até a delegacia da cidade para as medidas cabíveis. Polícia militar, tanto na cidade, quanto também na região rural, sempre de prontidão, né? Por estudo, Flavão. A sociedade pode contar com a polícia militar. Telefone para que as pessoas possam entrar em contato. É o 659-9617-3110 ou o 190.